Se dez batalhões Desviesse a minha rua E vinte mil soldados Batesse a minha porta Sua cultura Eu não diria nada Porque lhe dei minha palavra Eu, o corpo branco Já pegando pelo E lembro o tempo em que você era pequeno Não pretendo me aproveitar De qualquer forma Quem volta sozinho Pra casa sou eu Sexo, compra, dinheiro e companhia Mas nunca amor e amizade Eu acho E depois de um dia difícil Pensei ter visto você Entrar pela minha janela e dizer Eu sou Eu sou A tua morte Vem conversar contigo Vem Te pedir abrigo Preciso Preciso do teu calor Preciso do teu calor Eu sou Eu sou Eu sou A pátria A pátria que lhe esqueceu O carrasco que lhe torturou O general que lhe arrancou os olhos O sangue O sangue inocente De todos os desaparecidos O choque elétrico E os gritos Parem por favor Isso Isso Dó Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou a tua morte Vem lhe visitar como amigo Devemos Devemos flertar com perigo Seguir nossos instintos primitivos Quem sabe não serão Estes nossos últimos momentos de atividade Eu sou A lembrança do terror A lembrança do terror De uma revolução de merda De generais e de um exército de merda Não Nunca podemos esquecer Nem devemos perdoar Eu não anistiei ninguém Eu não anistiei ninguém Abre os olhos e o coração Sejamos Sejamos alerta Que o terror continua Só mudou de cheiro De uniforme Eu sou Eu sou A tua morte E eu quero o bem Esqueço o mundo Me explicar Que vida O que Eu sou 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 Eu sou